A mulher do Juliano Casarré, que tá nessa batalha, eles estão nessa batalha pela vida da filhinha mais nova, a Maria Guilhermina, que nasceu com esse problema no coraçãozinho, passou por cirurgia, tá com traqueostomia, tá com suporte de oxigênio no narizinho, ela tá com cinco meses agora. E olha, a idade dela é o tempo em que ela e a mãe estão num hospital aqui em São Paulo, ou melhor, estavam, porque agora, quase completando seis meses de tratamento, o que que acontece? Ela vai pro Rio de Janeiro, ela vai pra casa ficar ao lado dos pais e ao lado dos quatro irmãozinhos. Então, já é um avanço muito grande, gente, né? A Letícia não precisar ficar tão longe dos filhos, ficar em outra cidade e agora poder transferir a menininha pro Rio de Janeiro e cuidar dela lá vai facilitar muito.